Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do horário que você caiu esse vídeo Pessoal, acabamos de instalar aqui agora esse console inverter como vocês podem ver aqui Esse aqui é um ar-condicionado que ele é bivote, ele é 110 ou 220 E eu estou fazendo esse vídeo porque muitas pessoas estavam comentando outro dia no Instagram A respeito de um ar-condicionado 220 ou 127 como é no caso desse aqui Estava tendo dificuldade para fazer instalação, fazer ligação, enfim Teve outras pessoas também falando que tinha acabado queimando a placa do ar-condicionado E eu resolvi fazer esse vídeo para mostrar para vocês como é a ligação de DC e AC No funcionamento da placa desse ar-condicionado Como eu falei para vocês, isso aqui já é um bivote, está vendo? Ele é 110 ou 220 Se você não tem o 220, não se preocupe, se pode usar o 110 Se você não tem o 110, também pode usar o 220 Isso ocorre pessoal, porque ele já tem um transformador na sua placa E a placa dele já é inteligente o suficiente para reconhecer a energia que ele está utilizando Outra coisa pessoal, já é o consumo anual desse ar-condicionado Que ele pode também estar sendo calculado É muito interessante Sem contar que a classificação dele já é classificação A É muito econômico este menino aqui E por ele ser inverte, como falam hoje em dia na linguagem Ele já é um ar-condicionado que ele é tri-inverte Tá pessoal? Já tem o dual inverte, da LG, enfim Agora veio essa Aqui como vocês podem ver está a borneira frontal Ou seja, a receptora da placa interna Aqui pessoal, a gente tem a parte do DC mais e do DC menos E a gente também tem a parte do sinal Onde a gente vai estar fazendo a comunicação com a segunda placa Que está lá na parte externa Que daqui a pouquinho eu vou estar passando para vocês Pessoal, só uma dica Nunca, nunca mesmo tente fazer a alimentação dele aqui pela parte interna Observe que vem bastante placa avisando Bastante etiqueta Mas mesmo assim tem pessoas que ainda acabam ligando Agora eu vou lá para fora mostrar para vocês Pronto pessoal, já estamos aqui Como vocês podem ver, ainda está um monte de bagunça Acabamos de fazer o vácuo neste equipamento aqui E agora sim eu vou estar mostrando para vocês A parte da ligação, certo? Eu mostrei para vocês a borneira interna Agora eu estou mostrando aqui para vocês a borneira externa Ou seja, onde fica a parte do AC A alimentação E aqui do lado a borneira com o DC Onde a gente vai fazer a comunicação entre as placas Não tem muito segredo pessoal É um ar-condicionado muito simples para poder estar instalando Esse ar-condicionado A gente instalou ele aqui com mais ou menos 10 metros de infra Porque ficou um pouco distante mesmo Tivemos que passar por dentro de 3 quartos Até chegar na parte final aqui Aqui deixa eu mostrar para vocês rapidinho Como vocês podem ver Ele já tem a corrente 127 Já tem a tensão 127 E já tem a tensão 220 Tá pessoal? Então aqui a gente tem a corrente de 11 amperes Em um e de 6 amperes no outro Como vocês podem ver aqui E não precisa fazer nada pessoal Simplesmente a placa identifica a tensão Que a gente está alimentando ele E automaticamente aqui dentro Já tem um transformador Que é quem vai transformar essa tensão Então para a gente ligar aqui na borneira Não basta, não precisa se preocupar com nada Basta simplesmente trazer a alimentação dele E aí fazer a sua ligação Se vocês observarem Aqui na borneira Tem a parte da ligação do L e do N Ou seja, a fase e o neutro Ou a fase e a fase Tá pessoal? Pode ligar normal Que não tem problema nenhum Olha aqui Lembra da infraestrutura que eu falei? Passamos por dentro de 3 quartos Até chegar nele Então aqui foi Mais ou menos 10 metros de infraestrutura Ficou sem um acabamento na parte de dentro Porque o cliente vai colocar gesso Aqui na parte de fora ainda vamos melhorar um pouco Mas como já está ficando a noite Então eu queria logo finalizar com o vídeo Para poder mostrar a parte de fora aqui para vocês Principalmente da ligação Observe que a parte de comunicação eu já fiz aqui Onde eu liguei DC mais e DC menos E também aqui o sinal Certo? Agora na outra borneira é onde eu vou estar ligando A alimentação que até então não trouxe Vou estar fazendo daqui a pouquinho E mostrar para vocês o ar-condicionado em funcionamento Beleza? Agora pessoal Eu vou estar mostrando para vocês Ele já funcionando Observe pessoal Que aqui o ar-condicionado já está funcionando Aqui ele já está funcionando Certo? E agora pessoal Deixa eu mostrar aqui para vocês Para vocês verem Está vendo? O ar-condicionado funcionando Ele é bastante silencioso É um ar-condicionado bastante silencioso Está vendo? Como vocês podem ver aqui Silencioso demais ele O controle pessoal Não tem muita coisa para mostrar Porque eu já tenho um vídeo aqui no canal Falando desse controle Mas observe que aqui o mais e o menos É para diminuir ou aumentar a temperatura Tá? Essa parte verdezinha aqui do controle É para ligar Essa aqui onde está o meu dedo pessoal É a parte do swing Para ele ficar abrindo ou descendo aquela aletazinha Aqui também ele tem um super turbo Tem um super sono Tá pessoal? Esse sono bom aqui é muito bom Para quando você vai dormir Enfim Tem algumas funções aqui do controle Quem tiver alguma dúvida Só é chegar aqui no canal mesmo E pesquisar como utilizar as funções Do canal do controle console Que a gente já tem um vídeo Aqui no canal falando deste controle aqui Certo? Hoje a minha intenção A minha intenção mesmo É estar mostrando para vocês Como funciona a instalação Desse ar-condicionado bivolt Já que muitas pessoas foram até me mostrar Observe que aqui ó Deixa eu fazer silêncio para vocês verem O ar-condicionado já está alimentado Passei a alimentação aqui por fora mesmo Como eu já falei para vocês Só para vocês verem o ar-condicionado funcionando Observe que o ar-condicionado aqui Já está condensando bastante Já está fazendo muito barulho Vou fazer um silêncio aqui Para vocês ouvirem Tá vendo? Ventilando bastante Já está condensando aqui ó pessoal Condensando muito Tá vendo? Significa que o ar-condicionado já está gelando Já medimos a corrente O ar-condicionado está no pico máximo E é isso pessoal Se vocês tiverem alguma dúvida Deixem aqui no comentário Se vocês já foram no cliente Ou se ainda tem interesse em fazer algum serviço Aqui vai estar sempre os nossos contatos Um forte abraço a todos E até o próximo E até o próximo